Passadas 11 partidas, a Copa do Mundo não está positiva para os defensores do estilo de jogo que valoriza a posse de bola. Até agora, as equipes com maior domínio venceram menos do que as que deixam o adversário jogar. Sete ocasiões, as equipes que tiveram o domínio do jogo não saíram de campo com a vitória. Representa 63,6% das partidas disputadas em quatro dias do Mundial. O caso mais gritante ocorreu no empate entre Argentina e Islândia. Apesar do 72% de domínio, o time de Messi só ficou num a um com os europeus. Apenas três jogos terminaram com vitória de quem ficou com a bola por mais tempo. Houve ainda o triunfo da Sérvia sobre a Costa Rica, onde as duas equipes se igualaram na posse, com 50% para cada lado. Jogos em que o time com mais posse de bola não venceu. Rússia, 40%, 5x0, 60%, Arábia Saudita e Marrocos, 64%, 0x1, 36%, Irã-Portugal, 39%, 3x3, 61%, Espanha-Argentina, 72%, 1x1, 28%, Islândia-Peru, 52%, 0x1, 48%, Dinamarca-Alemanha, 60%, 0x1, 40%, México-Brasil, 52%, 1x1, 48%, Suíça-Jogos em que o time com mais posse de bola venceu. Egito, 43%, 0x1, 57%, Uruguai-França, 51%, 2x1, 49%, Austrália-Croácia, 54%, 2x0, 46%, Nigéria-Jogo em que as equipes se igualaram na posse. Costa Rica, 50%, 0x1, 50%, Sérvia. Costa Rica, 51%, Aúncia-Jogos em que as equipes se igualaram na posse. Costa Rica, 56%, Parápolar, 39%, 0x1, 42%, 1x1, 25%, 17%, 0x3, 72%, 0x1, 32%, 0x1, 60%, 0x3, 31%, 14%, 0x1, 77%, 0x3, 18%.